Salve, salve, nação! Nação, vambora aí comemorar a vitória do Flamengo. Ah, não foi vitória não, foi a derrota. Esse vexame aí do Flamengo, né? Em cima do Fluminense, perdeu o título. Pilhado aí revoltado, junto com o Mauro César, né? Pilhado veio até de palhaço hoje no programa. É o que o Flamengo está fazendo com a sua torcida. E vambora reager aqui mais um vídeo aí, né? É isso aí. Tamo junto, tá complicado, tá muito complicado. É, Vitor Pereira, tua batata tá assando, hein, Vitor Pereira? Vambora, eu pilhado aí. Deu uma aula, junto com o Mauro César Pereira, sobre análise de Flamengo e Fluminense e a situação do Vitor Pereira. Será que já tá na hora de demitir? Será que espero o caralcão terminar? Então vambora reager mais um vídeo aí. Vai deixando seu like, é muito importante você deixar seu like aí, né? Custa nada, deixa seu like para ajudar o canal. Créditos ao canal da Jovem Pan Esporte, né? Link na descrição como créditos e vambora para o vídeo. Tamo junto e é nóis. Deixa o like aí. Já tem um movimento no chat dizendo que agora o meu implante funcionou. Isso. Agora, ó, agora eu tô de cabelo grande, tô tranquilo. Mauro César Pereira, eu tô assim porque eu acho que hoje... A carinha dele. Que o torcedor do Flamengo, hoje... Hoje, ele tá fazendo papel de palhaço. O que a gente vê do time, principalmente nos segundos tempos das partidas, é algo assim bizarro, Mauro. Pra você respirar com esse negócio do nariz. Não, aqui a gente... Aqui é o sacrifício pelo entretenimento. É o sacrifício pelo entretenimento. Agora, o torcedor, Mauro, eu concordei com você, o Vitor Pereira não tem que cair. Agora, eu já passo a me render. Sei que você não. Porque a culpa é dele, não. A culpa é maior da diretoria, a culpa é maior dos jogadores. Mas não parece, Mauro, que o time não tá jogando pro cara? Porque o segundo tempo que a gente vê do Flamengo sempre é assustador. Ontem, o Flamengo lento no segundo tempo, o Flamengo parecendo entregue no segundo tempo. E o Fluminense correndo o tempo inteiro buscando gol. Não é de se revoltar, o torcedor tem razão. O torcedor ontem xingou o Landim, xingou o Marcos Braz. Vai ou o Vitor Pereira chamou de burro na hora das substituições. Porque realmente é um começo de temporada muito ruim, né, Mauro? Bem, vamos lá. Assim, eu sempre digo pra você o seguinte. Uma coisa é a posição do torcedor. Eu não posso aqui ter posição do torcedor. Você tem posição do torcedor que tá fazendo o seu show aí. O entretenimento, o showman. Eu não tenho essa proposta. A minha proposta é falar de futebol, tentando analisar futebol. Errando, acertando, fazendo o meu trabalho da maneira mais honesta possível. Eu acho o seguinte. Primeiro, eu acho que pra mim o torcedor, não importa se ele vai ao estádio ou não, ele nunca pode balizar nenhuma decisão. Porque o torcedor, ele toma todas as decisões em cima do resultado, em cima da emoção. E é natural que assim seja. O futebol tem que ser gerido de forma profissional. Se você se deixar levar pela ala da mídia, que vai colocar terror o tempo todo, até pro clubismo, pro bairrismo, ou pelo torcedor maluco que quer trocar de técnico toda hora, você tá ferrado. Você vai pro buraco. Eu achei que ontem foi um jogo ruim. Ruim, como um espetáculo. Foi muito brigado, muitas faltas. Uma arbitragem muito ruim, muito falha, que não conseguia se impor. Mas o jogo teve algumas coisas que eu achei interessantes, especialmente algo que é raro no Brasil, que foi o duelo dos técnicos. Eu gostei muito da escalação do Flamengo. Primeiro, vazou de novo a escalação. É bom sempre frisar. Tem gente que reclama do repórter que dá a escalação. O repórter tem culpa nenhuma, ele tem mérito. A função dele é apurar a informação. O problema é do Flamengo, que não consegue se organizar e vaza a escalação sempre. Ontem, os colegas que cobrem o dia a dia do Flamengo, um depois o outro, o outro, o Vene Casagrande, o Fred Gomes, do GE, já estavam dando a escalação horas antes. Então, o Fernandes Diniz, ele não foi surpreendido. Uma coisa é receber a escalação uma hora, eu falo, cara, que time é esse aqui? Como é que ele vai arrumar? E a outra é horas e horas antes. O cara teve tempo de se debruçar e se mudar aquilo, discutir com seus pares. Ainda assim, o primeiro tempo do jogo, foi um primeiro tempo que o Fluminense ficou muito desconfortável. Até conversava com um colega, um colega jornalista, que teve uma conversa informal com o Vitor Pereira lá no começo do ano. E nesse papo, ele me contava ontem, que o Vitor Pereira elogiou muito o Fernandes Diniz pelos confrontos que teve com ele no ano passado, Fluminense-Corinthes, até em semifinal de Copa do Brasil. Quando o Fluminense jogou melhor que o Corinthians, ele não merecia ser eliminado, na minha opinião, mas dois erros de saída de bola, tomou dois gols no Rio, acabou perdendo o jogo aqui em São Paulo, mas jogou bem o Fluminense. E ele elogiava o Diniz e falava, isso em janeiro, para jogar contra os times dele, você tem que sufocar lá em cima, você tem que, não pode deixar ele construir, jogar lá de trás, traduzindo. E o Fluminense fez isso muito bem ontem, até as entradas, o Matheus França, porque ele e não o Gonçalves. Jogador de mais força, jogador capaz de marcar mais, dificultar a saída de bola do adversário. O Matheus Gonçalves é a velocidade, é levinho, o outro não, o outro é um cara hábil, tem bom controle de bola, e muito forte. Tanto que ele tentou várias vezes a roubada de bola, como o do gol anulado, que para mim foi bem anulado, não sei nem o que a Carbita já marcou, mas eu vi um pisão dele no André, no pé do André, no replay, foi o que eu identifiquei. Acho que o gol foi bem anulado. Mas ele tentou ali várias vezes. E ele, o Gabigol e o Arrascaeta, marcaram a saída de bola o primeiro tempo inteiro, o Flamengo meio que esganou o Fluminense ali, o Fluminense não conseguiu jogar, a única chance do Fluminense foi um chute tucano de fora da área, no único momento que ele teve uma liberdade, deu um chute de primeira, o Matheus Cunha defendeu. O Fluminense não conseguia criar. Então o primeiro tempo foi bom do Flamengo, com uma deficiência que foi a pouca produção ofensiva, criou muito pouco. O gol foi um gol de jogada individual do Everton Cebolinha, mas o Fluminense criou muito pouco. Teve o chute do Arrascaeta, defesa do goleiro, mas foi pouco. Mas o time do Flamengo se preparou bem para o adversário e conseguiu anular os pontos fortes. Mas o Diniz é um bom técnico, está do outro lado. E conhece seu time, está lá há muito tempo. Já segunda passagem, no ano passado, mesmo quando teve alguns momentos de instabilidade durante o Brasileiro, alguns resultados ruins, foi mantido. Quando perdeu para o Corinthians na Copa do Brasil, perdeu a chance de fazer a final com o Flamengo, foi mantido. E ele sabe o material que ele tem em mãos. Aí ele faz mexidas inteligentes. No segundo tempo, o gol número um do Fluminense, de empates, tem muitas trocas. O Fluminense se concentrou do lado esquerdo ali, além do Alexandre lateral esquerdo, que é um garoto da base. Estava ali o Pirani, estava ali o Lima, estava ali o Arias, todos participam da jogada. Então, no momento que a bola passa pela Matheus França, tem um efeito dominó. Sai o Pablo para dar o combate, é batido, sai o Rodrigo Caio para cobrí-lo. Não consegue impedir a sequência da jogada. Quando o Léo Pereira vai no Arias, já está tocando para o Cano. O Cano entra livre ali, não perde o segundo nunca e empata o jogo. Então, tem ali um trabalho do técnico. Teve um duelo interessante. Mais adiante, quando sai o Gabigol e só o Arrascaeta, os dois não conseguiam mais fazer o trabalho. Estavam mortos. Esses caras estão jogando todo o jogo. Se você analisar o retrospecto recente, o Sobrien jogou contra o Bangu, não lembro qual foi o adversário anterior. Foi um outro time pequeno, portuguesa talvez, e descansando a semana inteira. O Flamengo fez, de lá para cá, sábado de Carnaval, o Rezende, domingo viagem para Quito, revezando o time, mas a sequência. Tem jogador participando de tudo, ficando no banco e tal. Domingo, Quito, viagem para Quito, terça jogo contra o Del Valle, sábado o Botafogo em Brasília, terça jogo no Maracanã com o Del Valle, domingo jogo com o Vasco e quarto jogo com o Fluminense. Então é óbvio, o Flamengo não tinha ontem. Davi Luiz machucado, sem condições ideais, Varela e Pedro, estavam no banco só para uma emergência, não tinham condições de entrar, não sei que, sei lá, machucasse todo mundo. Entra aí e faz número. Por isso que eles estavam no banco. Não tem o Felipe Luiz, Flamengo não tem os dois volantes, o Pulga e o Thiago Maia, Flamengo não tem o Pedro, já citei, vários, vários jogos, vários desfalques. Então acho que ele montou o filme bem com o material que ele tinha em mãos. O Everton Ribeiro também não jogou, não sei se tinha físico também, mas no final. O Everton Ribeiro é um jogador que vem jogando todos os jogos também. Quando ele faz as mudanças, ah, entrou o Matheusão, qual a opção que ele tem ali? Você acha que o Pedro ia entrar voltando de lesão para fazer a marcação de bola? E o Matheusão quando entra, ele coloca o Ayrton Lucas na ala, adianta o Cebolinha para fazer o papel ali de homem mais avançado próximo do centroavante e os dois começam a empurrar o Fluminense. É o momento do jogo em que até o Flamengo tira o Fluminense do seu campo e até tem uma sequência de bolas paradas com o Cebolinha abaixo todas elas, escanteio, falta, só que não deu em nada. No final do jogo, aí o Diniz faz uma cartada de desespero. Ele coloca o Giovani, coloca o Alain, ele vai para cima com tudo, enche a área do Flamengo e o gol é totalmente aleatório, como poderia ser do outro lado. O Fluminense não construiu jogadas, não teve volume. Venceu o jogo, merece, tentou, se arriscou, venceu o jogo, não estou questionando isso. Mas não foi um jogo de supremacia de um sobre o outro com muitas chances perdidas. Por exemplo, o jogo do Hugo ano passado, o jogo do Hugo, né? O último vitória do Flamengo sobre o Fluminense foi 2x1, Paulo Souza era o técnico, o Fluminense massacrou o Flamengo e o Hugo fez 500 defesas. Ele nunca mais vai fazer aquilo, né? Foi um jogo absurdo do Hugo. Aquele jogo foi total supremacia do Fluminense e o Fluminense ganhou. Ontem eu acho que foi um jogo mais igual. Eu achei interessante o duelo dos técnicos. Acho também que o Victor Pereira é um tremendo azarado, né? Porque, assim, a bola do Hugo do Fluminense é um chute errado do cano. O Pirani é o erro de marcação, porque o Pirani está solto. Isso é um chute machucado e a bola vai no canto e vai no gol. Quer dizer, com ele acontece tudo ao contrário. O cara é azarado também. Não consegue ganhar a clássica. É impressionante isso. O gol de domingo, um chute do Puma Rodrigues que a bola vem, ele chuta do jeito que vai, a bola entra. Acho que ali tem um pouco de colaboração do Santos do Cebolinha, mas a bola vai no gol. Ontem, de novo, o chute errado do cano, a bola vira um passe e sai o gol. Quer dizer, um pouco de azar também. Mas eu achei que o jogo teve um bom duelo dos técnicos. Eu, assim, honestamente, eu não vou pautar a minha opinião pelo resultado e tudo. E eu acho que é hora de testar essa. É taça agora na bola mesmo. Vai testar quando? Do brasileiro, da Libertadores, na Copa do Brasil, para arriscar perder para um pequeno ser eliminado, como o Botafogo quase foi eliminado pelo Sergipe. Aliás, o Botafogo perdeu e não vai disputar. Já tá eliminado do Campeonato do Botafogo. A SAF do Botafogo já tá eliminado. Passou a volta redonda. Passou a volta redonda. Agora, o pior do Flamengo foi que, com a derrota, o Vasco vencendo hoje por mais de um gol, o Vasco vai ser o segundo e vai jogar em vantagem contra o Flamengo na semifinal. Então, até a vantagem no confronto da semifinal, o Flamengo deverá perder. E esse jogo deve ser segunda-feira, Flamengo-Vasco. A tendência é ser segunda-feira. Eu falei com uma pessoa agora há pouco, lá no Rio de Janeiro, atua lá com as bastidoras da Federação. E a tendência é, domingo, o Fluminense jogar contra o Volta Redonda a se confirmar, né? Essa composição. Se o Vasco perder hoje, ele é quarto, né? Não deve perder. Vai jogar com o Bangu. O Bangu é um time muito faceiro. O Vasco deve enfiar um canudo no Bangu. Então, deve ser Volta Redonda e o Fluminense domingo, mando do Voltaço. O jogo deve ser na Maracanã. E na segunda-feira, Flamengo e Vasco. Mando do Flamengo com o Vasco tendo a vantagem no confronto. Se o Vasco ganhar por dois gols, ele tem a vantagem. Ele passa o Flamengo. Se ganhar por um, ficam empatados em tudo. Aí tem que ver os critérios lá quais são. Não sei aqui de cabeça quais são. Mas acho que o Vasco deve vencer por mais um gol. O Bangu joga muito solto, muito alegre, colorido ali. É tendência que nem a sua peruca. A tendência é o Vasco vencer, vencer bem. E aí os dois vão se enfrentar novamente. E a tendência hoje é que esse jogo seja segunda-feira. Isso deve ser confirmado acho que só amanhã depois do jogo dessa noite. Mas deve ser domingo. Segunda tem o São Paulo, né? Contra o Agua Santa. E deve ter esse Flamengo e Vasco, no caso, na segunda-feira a se confirmar amanhã. Aí o horário deve ser, eu creio que deve ser 9 e 10, que deve ser jogo da televisão. Depois do bate-pronto e é assim que eu começo o programa hoje. É assim, porque é assim que a torcida do Flamengo tá se sentindo nesse momento. Um bando de palhaço. Um bando de palhaço que lota o Maracanã, vai pro Maracanã em todos os jogos pra ver um time apático, um time que não joga no segundo tempo, um time que se entrega muito fácil. Parece que eles estão numa outra velocidade no jogo. Porque joga bem. Jogou até razoavelmente o primeiro tempo. O segundo tempo é um vexame. É um vexame. E o torcedor do Flamengo, que tá aí só reclamando do Vitor Pereira, vamos reclamar também da diretoria, né? Vamos reclamar dos jogadores, porque essa diretoria tem que ser muito cobrada. O Marcos Braz, ele já trocou de treinador seis vezes em dois anos. Tá caminhando pra outra. Tá caminhando pra outra. O senhor Marcos Braz. A gente sabe que tá. E a multa desse aí é 15 milhões de reais. Do Paulo Souza, 7 milhões e meio de reais. Do Rogério Senna, 5 milhões de reais. Do Domenech, 12 milhões de reais. E o dinheiro vai indo pro ralo. É claro que o Flamengo vai ganhar. Óbvio que o Flamengo vai ganhar títulos, porque tem muito mais dinheiro que os outros. Mas a diretoria vem mostrando incompetência uma hora em seguida da outra. O Vitor Pereira tem que cair? Pra mim tem. Eu fui... Defendia muito. Mas não dá. Parece que o time não joga pro cara. O erro maior é da diretoria e dos jogadores. Mas, pelo jeito, não dá mais pra sustentar. É um vexame atrás do outro. É um fracasso atrás da outro. É... Virou saco de pancada. O tão poderoso Flamengo virou saco de pancada e o torcedor tá assim, ó. Palhaço. Por quê? Porque o Landim banca o Marcos Braz, fala que ele vai com ele até o final e as coisas não mudam. Nada muda no futebol do Flamengo. Então o torcedor tem que reclamar sim. Xingou o Landim no Maracanã, xingou o Marcos Braz, vaiou o Vitor Pereira, vaiou o time que, inclusive, quando o Gabigol, no jogo contra o Vasco, foi aplaudir a torcida, vaiou, porque merece ser cobrado. O todo poderoso Flamengo começa o ano de uma forma patética. Todos os adversários difíceis do Flamengo bateram no Flamengo. Aui Lau bateu semifinal de Mundial. Que papelão! Independente de Del Valle é folha salarial de 700 mil reais. Só o Gabigol ganha 1 milhão e 600 mil. ganha mais que o time dos caras inteiro por mês. Porrada no Flamengo. Vasco, porradinha no Flamengo. Fluminense, porradinha no Flamengo. Palmeiras. O Flamengo não ganhou nenhum adversário difícil. O único foi o Clássico ali contra o Botafogo. O resto só perdeu. Então é assim que o torcedor do Flamengo está se sentindo hoje. Está fazendo papel de palhaço. Boa tarde, Fausto Favara. Boa tarde, Nilson César. Vanderlei Nogueira. Mauro César está chegando também para o nosso debate. Eu estou errado. Eu estou errado que o torcedor está fazendo papel de palhaço. Eu só acho que você é um rapaz muito bonito para ficar com essa cabeleira de palhaço. Você é muito bonito, rapaz. Bem afeiçoado, não é verdade? Cara, o Flamengo é o seguinte. O Flamengo está pagando. Eu falo que tem o tal dos deuses da bola. Você não acredita que tem? Eu acredito. Eu acho que tem deuses da bola. O Flamengo está pagando um erro de estratégia. O Flamengo errou. Então é isso aí, nós somos mais um vídeo para o canal. O jogo do Flamengo ser segunda-feira um clássico entre Flamengo e Vasco e ser uma segunda-feira o Vasco feião. Teria que ser mesmo um domingo, né? Domingo, quatro horas da tarde, o Maracanã lotado lá, sei lá o quê. Não sei se vai ser torcida... torcida dividida, né? 50% para cada lado da última briga, né? Nem sei se vai ser assim, mas é aquilo. O que o Flamengo fez com o Fluminense no primeiro tempo acabou surpreendendo não só o Diniz e os torcedores do Flamengo, né? O Flamengo chegou a apresentar o bom futebol, mas no segundo tempo, como nos últimos jogos aí, desanda tudo. a marcação, o condicionamento físico, sei lá, aqui começa a deixar espaço, Vitor Pereira começa a inventar a substituição e na escalação... começa a inventar a substituição, né? Tira um jogador aqui, bota outro ali que fora de posição, como fez nesse jogo aí, tirou... É o discordo do Mauro, né? Eu acho que era para manter o Arrasqueita e o Gabigol, são jogadores importantes. Gabigol mesmo andando dentro de campo é um jogador que pode dar um passe ali e corre. Óbvio que ele não ia ficar marcando, pressionando a defesa do Fluminense. No segundo tempo, o Gabigol não faz isso, né? Não sei se foi uma decisão, ah, uma Libertadores, Copa do Brasil, mas acho que... acho que o... Vitor Pereira errou quando começou a tirar o Tioro Igu Jesus, que estava muito bem na marcação do setor de meio de campo, às vezes dava alguns mole, mas... Quando começou a tirar o Gabigol e a Arrasque, desandou tudo, né? E... Como o Mauro César falou, o Vasco deve ganhar sim, deve ganhar tranquilamente jogando em casa e... Desse o Fluminense Vasco com o Vasco Mandante, né? Agora tu vê aonde a gente chegou. Aonde a gente chegou, meu filho, incrível. Mas é isso aí, tamo junto. Deixa o seu like. Valeu.